A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o céu que me apanha Até acho que é só uma salta na mão Pois na cadeira Esta vida é mal E mais nada me dá A pica que eu pique A do céu que me apanha 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 Até acho que é só uma salta na mão Pois na cadeira Esta vida é mal E mais nada me dá A pica que eu pique A do céu que me apanha E mais nada me dá A pica que eu pique A do céu que me apanha A do céu que me apanha E mais nada me dá A do céu que me apanha